Música 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 Olha ninguém meu maridão Música 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 E o baterista começou a reclamar Olha que toca, olha que toca o sifoneiro Olha que toca, olha que toca o sifoneiro Meu swing é gostoso e meu amigo Olha que toca, olha que toca o sifoneiro Olha que toca, olha que toca o sifoneiro Meu swing é gostoso e todo mundo achado Olha que toca, olha que toca, olha que toca Qual obstáculo? Atenção ninguém já derribeu Colapar os seus before Dizem do Marco E o senhor é dirigente da monte Ooooo ooooo o ooooo ooooo o ooooo ooooo